Fala pessoal, tudo bem? Marcelo do blog GuiaVenonline.com Como sempre é um prazer muito grande ter você conosco aqui em mais esse vídeo No vídeo de hoje a gente vai estar partindo para a aula número 2 do nosso editor de imagens PixLR Editor A gente vai estar fazendo uma abordagem sobre o menu de ferramentas parte 1. Como essa barra de ferramentas é muito grande, a gente vai estar segmentando em algumas aulas para a gente poder trabalhar com bastante calma. Roda a vinheta a gente se encontra lá na interface do PixLR. Até já! Bem pessoal, a gente se encontra aqui então na interface de trabalho do PixLR A gente vai estar falando aqui sobre essa barra de ferramentas aqui do lado esquerdo Não vamos abordar todas as ferramentas para hoje não ficar muito extenso Vamos tentar falar sobre essas quatro aqui Já baixei as imagens que a gente vai trabalhar como exemplo para facilitar e antecipar Depois eu explico como é que a gente insere várias imagens aí dentro Então vamos lá! A primeira ferramenta a gente vai falar sobre essa daqui Que é organizar Você clica aqui, seleciona a imagem Ele vê que aqui o aspecto ele bota fixo ou livre Por que eu deixo fixo? E eu recomendo que você deixe também Porque qualquer alteração que você fizer aqui Ela vai manter a proporcionalidade Se você colocar livre aqui, qualquer mudança que você fizer aqui, principalmente na largura Ou na altura, aqui na esquerda ou na direita Ela vai agir de maneira desproporcional Ela vai deixar a imagem distorcida Então eu mantenha sempre fixo Então aqui, você movimenta a imagem para a esquerda ou para a direita Ou para cima ou para baixo A esquerda, eu vou botar aqui 100 Ela anda para... Ela se movimenta para a esquerda Se eu negativar aqui Ela andou para a direita Beleza? Eu vou zerar aqui para a imagem voltar ao normal Tá bom? Agora aqui a mesma coisa Vou botar 100 aqui Vou botar mais um 100 Ela subiu Eu vou negativar aqui Vai acontecer ao contrário Olha lá, desceu Tá legal? Eu venho aqui, zerou Aqui eu zerei Pronto Aí a imagem ela foi para a sua posição normal Observe que se eu clicar aqui Na imagem Viu que ela ficou tudo rosa Ela faz uma moldura rosa e duas linhas Para achar o centro O centro da imagem Isso ajuda bastante Para você deixar a imagem centralizada Vamos lá Aqui agora a gente vai para a largura e altura Tá? Você vê que ela está com a largura de 936 E aqui está com 624 Se eu alterar aqui Vou colocar Em vez de 936 Eu vou colocar 550 Você vê que a largura dela foi para 550 Mas de maneira proporcional Você vê que ela alterou aqui para 367 367 Agora aqui Vou pegar 367 aqui Vou zerar e vou botar 450 Olha lá Você vê que ela veio aqui para 450 Porém Olha a largura para quanto é que foi 675 Tá vendo? Então, olha Tenta até só alterar aqui para 500 Olha lá Já foi para 750 Então, 500 aqui Ela já aumentou para 750 Ela age de maneira proporcional Tá? Aí agora eu vou deixar no tamanho normal que estava Você clica E arrasta aqui Pronto Arrastou Beleza A imagem está aqui Tranquilo? Aí aqui, olha Só essas ferramentas finais Rotação Rotaciona a imagem para a esquerda Ou rotaciona para a direita Não vejo muita necessidade não Olha Rotor normal Aqui Aqui pode até ser que seja interessante Você espelha a imagem Olha Espelha para a esquerda Espelha para a direita Tá? Aqui É o mesmo tipo de espelhamento Porém é vertical Olha lá Não acho muito útil não E aqui você duplica a imagem Se quiser fazer um trabalho de sobreposição Repetitivo da mesma imagem Você pode fazer isso Eu clico em duplicar aqui Olha Duplicate Clica e arrasta Olha lá Você vê que eu tenho outra imagem Que por detrás dessa Entendeu? Então aqui é isso Vamos lá Clicou aqui Zerou A imagem está normal Aí agora a gente vai passar Para essa primeira ferramenta de seleção Aqui Que são três tipos de seleção Que existem aqui Tá? Vou passar para essa outra imagem do lado Que são essas duas andorinhas Vou clicar aqui Ó Ferramenta de seleção Então ela tem dois tipos Ela tem a retângulo E tem a elipse E aqui tem o modo Que é o que? Nova seleção União E interseção Eu vou marcar primeiro Essa primeira andorinha aqui Ó Com esse retângulo Tá ok? Ó Marquei com o primeiro Com esse retângulo E agora Eu vou Passar para a elipse E vou colocar a união Observe o que vai acontecer Ó Vou abrir uma elipse aqui E vou levar para cá Ó Fechei Olha o que acontece Ela unifica as uniões Ó Para se transformar Em uma única Uma única seleção Aí você vem aqui Ó Pode manter a elipse Ou retângulo Vamos colocar retângulo novamente Vou botar aqui Interseção E vou traçar aqui Ó Uma seleção bem no meio Ó Ó Ó o que vai acontecer agora Com essas Essas andorinhas Ela individualiza a seleção Tá vendo? Tá? Então essa daqui É a primeira ferramenta de seleção Vamos passar para cá Ó Agora para essa imagem Vamos usar a seleção aqui Em laço Tá? Na verdade é uma seleção a mão livre Porque ela tem alguns tipos Tá? O tipo que tem aqui Ó É o Free Polígono Bezier E Magnetic E o modo É o repetitivo Né? Nova seleção União Interseção Vou marcar aqui Nova seleção Vou colocar aqui Em Magnetic Tá? Para você ver Vamos clicar aqui Na borda da laranja Ó Ó E vem trazendo devagar Ó É um rápido devagar Tá vendo? Você vê que automaticamente Ela mantém Ó Ó Ó Ó lá Prontinho Selecionamos Ó Já tá selecionado Aí eu vou alterar aqui Ó Para a free Para a mão livre E vou clicar aqui Em Unificar Vou marcar esse ponto aqui Ó Vem aqui E vou trazer Ó Ó Trago para cá A mão livre E Clica em cima Você vê que ele unificou Todo mundo Ó Cortou até essa bola E unificou Aí o que eu vou fazer? Vou passar para polígono agora Ó Polígono E vou colocar a interseção Tá vendo? E vou aqui ó Puxo em linha reta aqui Dou um clique de novo Para cá Dou um clique de novo Para cá Dou um clique de novo Para cá Você vê que ele individualiza A minha seleção novamente Tá beleza? Então esse aqui É já o segundo Segundo modo de seleção E tem o terceiro e último Que eu vou usar até aqui ó Esse abacaxi Esse daqui é o terceiro modo de seleção De varinha Tá? Você vem aqui Você pode alterar né? Tolerância e a puma Vou botar aqui com nove Vou deixar com nove Vou deixar com nove E aqui quinze Vou deixar com quinze Tá? Você pode clicar aqui ó E altera Tá? Ó Você pode manualmente Eu vou fazer essa Esse ajuste Tanto aqui Como aqui Tá? Ó Tá com quinze Você pode aumentar também Caso você queira Eu vou deixar com quinze Pronto Tá? Vem aqui dentro Basta você dar um clique Ó lá Você vê que selecionou tudo Ó Selecionou com o abacaxi todinho Tá? E tudinho Se você clicar com o botão direito Ó Vou Tirar a seleção Tá vendo? Ó Pronto Matei a seleção Vou selecionar novamente Ó lá Selecionou Vou clicar com o botão direito Vou ó Inverter a seleção Ó lá Seleção invertida Ó lá O que que ele faz? Pega só o abacaxi Só Tá vendo? Então Essas foram as quatro ferramentas Os quatro Três modos de seleção E você organizar a ferramenta Então Pra gente não se estender Vamos parar por aqui E até a próxima aula A gente vai dar continuidade A essa barra de ferramentas aqui Tá bom gente? Forte abraço Tudo de bom Fique com o dedo Tchau Tchau Bem pessoal Então é isso Se você gostou desse vídeo Senta o dedo aí Deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar no crescimento do canal Se você teve algum tipo de dúvida Durante ao longo da aula Deixe seu comentário lá A respeito Que a gente vai correr atrás da dúvida Que pode estar respondendo E crescer junto Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Eu peço que você se inscreva no canal Mas não deixe de clicar no sininho de notificação Porque Todas as vezes que a gente subir um vídeo pro canal Você vai ser informado E dessa maneira Você não fica de fora das novidades do canal Que pra mim é o mais importante Combinado? Forte abraço Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau